Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, sim meus amigos, finalmente a temporada 4 está no ar, depois dessa espera interminável de manutenção do servidor que eles disseram lá que ia terminar as 14 horas e o negócio se estendeu aí pra mais umas 3 horas ainda, pelo amor de Deus cara. Mas tá no ar aí e como de praxe a gente vai trazer aqui pra vocês todas as skins disponíveis como itens de temporada, a gente vai ver o pacificador também ali, a sua skin e gear que a gente pode trocar do personagem e conferir os itens da lojinha também que tem coisa boa disponível lá pra gente. Então se você curte o nosso conteúdo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema né, então sem mais delongas meus amigos, vamos começar com ele né galera, pacificador que já está disponível, nosso querido John Cena aí ó, onde nós temos aqui, vamos dar uma conferida no equipamento, nice, a gente troca o capacetinho dele aqui, bacana, show de bola. Em termos de aparências aqui, a gente tem essa skin dele com essa paleta de cor inicial, que é a vermelha né, a gente vai desbloqueando mais aí, à medida que a gente for evoluindo o nível de maestria, já adianto que nós teremos aqui um vídeo com o pacificador no level máximo, como a gente sempre faz aqui também pra vocês. E vocês viram que depois que ele guardou o capacete, a gente voltou né, do menu de equipamentos aqui, pra essa tela geral dele, ele mandou um dedo do meio, quando ele tava voltando, pois é. Temos aqui provocações do personagem também, nas lutas né, provocações fixas e provocações em movimento disponíveis, e as finalizações aqui ó, o brutality do gancho normal, e temos esse fatality aqui também ó, exterminador de pragas, que não é o que eles mostraram lá no trailer ó. Ele tá segurando uma borboleta, quem assistiu o seriado dele lá né, do pacificador no HBO, ele enfrenta realmente alguns alienígenas, por assim dizer, que eles chamam de borboletas que ficam dentro das pessoas e tal. Então eles colocaram essa fatalidade aqui, disponível, e mostraram o fatality 2 dele né, no trailer do pacificador, tá bom, beleza, bacana. Então temos aí pacificador disponível pessoal, eu brinquei um pouquinho com ele aqui quando o servidor tava off tá, se desativar a internet lá, dica do pessoal lá do combo infinito e tal, se você desativar a internet, já tendo baixado a atualização e o pacificador, que é o personagem DLC, você consegue usar ele no modo treino. Então, já vi algumas coisas interessantes com o boneco aqui, que a gente vai explorar mais pra frente, principalmente nas jogatinas online. Agora simbora pros itens de temporada meus amigos, sim, nós temos que dar uma conferida aqui, nessas atualizações eu já vi algumas coisas lá no Twitter que eu não curti muito, sendo bem sincero pra vocês. Mas vamos começar com os itens premium, porque aproveitar que já apareceu aqui né rapaz. Olha aí ó, eles já atualizaram aqui a lojinha pra gente e temos essa skin, porque já tinha saído o patch notes e já tinha sido dito lá né, que essa skin do MK3 do Sub-Zero estaria disponível e vejam só que coisa maravilhosa cara, essa referência. Meu único ponto de crítica aqui é porque essa skin deveria ser do Kwayliang né mano, porque ele é o Sub-Zero do MK3 que tá usando essa roupa, vou por assim dizer. Mas como o Kwayliang agora é o Scorpion, ficaria muito esquisito eles pegarem uma skin que é do Sub-Zero pra poder colocar no Kwayliang que foi originalmente aí. As bagunças de linha do tempo acabam resultando né, nisso daqui, mas cara, baita referência eles trazerem o Sub-Zero do Mortal Kombat 3 pra gente poder pegar, com certeza eu vou comprar essa skin. E detalhe tá, detalhe aqui, reparem que ela tá custando 600 Dragon Crystals tá, as skins exclusivas da loja premium, vocês lembram que estavam custando todas elas mil Dragon Crystals, que era basicamente 50 reais aí. Então, pelo jeito, eles resolveram baixar o preço, acredito eu que de todas né, porque essa é uma skin totalmente nova dessa temporada e que nunca tinha aparecido, eles tão cobrando 600 aqui. Vamos torcer pra que eles mantenham esse valor. Tá salgado ainda? Tá, com certeza tá, mas tá bem melhor do que pagar mil Dragon Crystals aí né, que são 50 reais pela skin. Inclusive, só mostrando pra vocês, se a gente for dar uma olhadinha aqui ó, na questão da compra de Dragon Crystals ó, agora, opa, ué, tô fazendo bagunça aqui gente, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aqui ó. Se a gente for olhar essa questão da compra ó, se pegarmos 1250 Dragon Crystals, que vai ser basicamente aí 49 reais, 50 reais né, que é o negócio. A gente vai ter a possibilidade de comprar duas dessas skins, então, falando a grosso modo aqui, cada skin dessas tá saindo, vamos dizer, 25 reais, entendeu agora? Ao invés dos 50 reais de cada uma delas, entendeu? Melhorou, tá? Melhorou bem assim esse negócio, essa questão dessa alteração do valor aí dos Dragon Crystals. Até mesmo pra gente que tá farmando os Dragon Crystals com a maestria dos personagens, a gente ganha 100 dessas moedas por cada um dos personagens que a gente vai evoluindo até o seu level máximo né. Então isso já ajuda pra caramba, eu mesmo tenho alguns pra poder evoluir, então ó, eu tô com 1150 aqui, vou evoluir mais alguns e já vou deixar Dragon Crystals guardadinho pra poder comprar as próximas skins exclusivas aqui da loja premium que vier, porque além do Sub-Zero, tá pessoal, eles já confirmaram pra gente que nós teremos também skins de Reptile, Scorpion e do nosso querido Smoke, do Ultimate Mortal Kombat 3 também chegando. Não tá disponível aqui no momento, eles devem ir rotacionando na loja, tá? Eles começaram com essa aqui do Sub-Zero da MK3 e aí as próximas atualizações de lojas, eles devem trazer essas outras skins do MK3 desses outros personagens que eu citei aqui né. O bom é que eles já avisaram pra gente no Pet Note que nós vamos ter essas skins exclusivas, então a gente já pode ir guardando os nossos Dragon Crystals. Nesse ponto eu achei legal, entendeu? Eles terem diminuído o valor, já terem avisado o que vem na lojinha aí pra gente, que eles vão rotacionando e tal. Então nós temos aqui, de novidade, Sub-Zero da MK3, aqui skin de Titã, a skin da Nitara Sombria ó, que é aquela skin exclusiva dela, mentira, essa skin dela que é da temporada de sangue né, que a gente ganha, se eu não me engano. Tá custando 240 Dragon Crystals, parece que eles fizeram realmente um ajuste nessas moedas hein, pra gente poder fazer essas compras aí se a gente quiser com dinheiro real, ou então farmando aí com o nível de maestria dos personagens como a gente tem essa possibilidade. Agora nós vamos dar uma olhada aqui ó, nos itens de temporada, que restam aqui 47 dias, contando aí ó, 1 mês e 17 dias podemos dizer, e é basicamente uma data pra chegada do Ermac, que é o próximo personagem né, o próximo DLC aí, já que eles não encerram a temporada quando um Camel chega, que no caso a próxima é a Jenny que vai chegar agora em março ó, a gente já tem mais ou menos uma data da chegada do Ermac, daqui 1 mês e 17 dias. Pelo menos não são 60, e vamos torcer pra que eles não estendam demais esse tempo aí também né, não adiem novamente a temporada, mas ainda assim cara, eu ainda acho muito tempo, na moral, eu acho que deveria ser 1 mês, encerrando ali com o lançamento do Camel e tal, minha opinião tá. Bora lá dar uma conferida nessas skins de itens de temporada, pra gente poder ver o que eles tem aqui disponíveis pra gente. Ó, agora tá tudo bonitinho ó, resetou as moedas, não tem como a gente resgatar mais com as moedas da temporada anterior. Vamos começar com a nossa querida Kitana, ó, mudança de paleta de cor mais uma vez aqui, com essas colorações específicas dessa temporada, e uma skin diferenciada pra personagem aqui ó, tem essa gear também, e tem essa skin diferenciada pra personagem. Cara, esse cabelinho, sei não hein. Ó, ela tem umas marcas ali no rosto ó, que ficaram bem legais, os olhos também estão bem legais, mas a coloração da roupa também, eu fiquei meio assim, tipo, a Milena ela usa muito roxo, sabe? Como a temporada é da Milena, por que que eles não destacaram mais o roxo, o rosado né, vamos dizer assim, da personagem, ao invés de trazer esses tons verdes, vermelhos e tal, entendeu? Assim ó, a skin em si e as marcas no corpo até que tá interessante, agora esse cabelinho, e a questão da cor também... É, vamos lá, vamos ver a nossa querida Milena aqui também, ó, essa questão do cabelo aqui da Milena eu já curti um pouco mais do que a Kitana, entendeu? As marcas lá no corpo dela também, ó, cicatrizes e tudo mais, só a questão realmente da cor que pra mim tá meio estranho. Aqui nós temos skins que já estão disponíveis, eles mudaram só a paleta de cor e tudo, beleza. Nossa querida Tânia, ué, ela não tem nenhuma skin aqui não? A dela deve estar na Combate League, né, eu tinha visto alguma coisa nesse sentido no Twitter. Aqui nós temos só mudança de paleta de cor mesmo, disponíveis pra nossa querida Tânia. E mais uma gear aqui pro personagem. Vejamos nosso querido Rank também, as skins padrões aqui que a gente já tá acostumado com algumas mudanças de cor apenas. Pra ele aqui ó, show. Vamos lá pro nosso querido Xangolas. Espírito sábio, cientista maluco e guloso e faminto. Olha esse Xangão. Mudança também aqui na paleta de cor do personagem. General Shao, também só mudança na paleta de cor aqui do boneco. Nada demais. E a gearzinha aqui dele também. Sindel, mais uma vez mudança em paleta de cor de skins já conhecidas aqui da boneca. Beleza. Esse negócio de paleta de cor sempre assim é complicado, né bicho. Eles devem, cara, porque vocês tão reparando que só teve Kitana e Milena até agora com uma skin diferenciada de fato, né. Com cicatrizes no corpo, cabelo diferente e tudo mais até o momento. Pode ser, pode ser, isso a gente vai ver quando a gente começar a jogar. Que eles tenham colocado essas skins bem diferenciadas desses personagens aqui lá no invasões pra gente poder conseguir, entendeu. Quando eu vou começar a jogar e tudo mais, a gente for desbloqueando, eu vou trazendo isso em vídeos pra vocês também. Porque eu tô achando muito personagem aqui só com paleta de cor diferente e poucas dessas skins diferenciadas aqui, sabe. Então pode ser que eles tenham colocado muitas delas lá diretamente no invasões. Ó, o Smoke também, cara, só mudança de paleta de cor aqui. Pode ser que de fato eles tenham feito essa alteração pra poder deixar muitas dessas skins diferenciadas dos personagens aí lá no invasões. Ó, o Scorpion já trouxeram algumas, ó. Temos aqui mudanças de paleta de cor também das skins dele, como a gente pode ver. Mas aqui embaixo, ó, nós já temos algumas skins diferenciadas mesmo, ó. Com as cicatrizes no corpo, os olhos também com a coloração diferente ali, cicatrizes na cara. Cabelinho ali também, esse cabelinho. Sei lá, assim, o... Pra alguns personagens, para mim, na minha humilde opinião, não combina muito, sabe. Que a gente tá acostumado, ele igual, por exemplo, o Scorpion, mano, a gente tá acostumado a ver ele com cabelo com coque. Ou então esse cabelo comprido aqui também, que eu acho da hora. Daí eles me lascam o Moicano nele, eu acho que fica estranho. Por exemplo, eu acho que esse Moicano combina muito mais com o Heiko da vida do que com o Scorpion ou com o Liu Kang, que a gente viu que tem também, né. Mas vamos seguindo. Reptile aqui também, só mudança na paleta de cor do boneco. Nada demais. Eu vou até passando um pouco mais rápido, mano, porque mudança de paleta de cor a gente já tá careca de ver, né. Vamos dizer assim. Ó, as paletas de cores aqui também dessas skins. E o Sub-Zero com o cabelinho, né. E essas mudanças também ali no corpo dele, ó. No rosto ele tá com esse manchado verde aqui e tal. E novamente, cara, eles deveriam ter usado mais o tom de roxo da Milena, velho. Sério. Essa combinação de verde com vermelho tá ruim. Não tá. Mas também não tá condizente com a temporada da Milena. Pra mim, tá. Aí vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a segunda skin dele também. As marcas no corpo, esses negócios continuam da mesma forma. Nossa, ele só tem duas mudanças de paleta de cor aqui mesmo. Vamos ver o reidinho. Ó, o reidinho pelo menos ele já tem o chapéu, né. Pra poder dar uma disfarçada ali. Ó, essa skin dele aqui, ó. Embora seja uma skin padrão também e só muda a paleta de cor, eles mudaram os olhos dessa daqui, ó. Do Raiden ali. Ó, agora essa daqui... Pô, ficou legal. Pro Raiden eu curti porque ele tem um chapéuzinho também. Eles mantiveram o cabelo dele normal. E essas cicatrizes no corpo, essas marcas no corpo ali também, né. O Derek já tinha avisado no Combatcast que eles fariam esses tipos de mudanças, assim, nos corpos dos bonecos. Com base na caracterização da skin ali de temporada e tudo. Nossa, esse Liu Kang com esse cabelinho, hein. Eu tinha visto no Twitter, mano. Ó, mudanças de paleta de cor aqui também de skin já conhecidas. Os olhos deles aqui diferentes, né. Dele, né. No caso. Peraí. Meu Deus, cara. Pra você ver, o Liu Kang pra mim também não combina com esse cabelinho, mano. Desculpa, gente. Mano, não acho que combina, velho. Ó, cicatrizes no corpo dele ficou massa, velho. Agora imaginem essa skin aqui. Com todas as cicatrizes no corpo, no rosto e tal, mas com o cabelo comprido. Como a gente tá acostumado a ver o Liu Kang. Ficaria muito mais da hora, velho. Vamos lá. E eu sou um cara que gosta muito de skin. Vocês sabem aqui no canal, entendeu? Ó, já temos aqui algumas mudanças. Cabelinho do Johnny verde aqui. Nossa, não ficou legal, não. Sei lá. Não gostei muito, não. E o Johnny moicano. Que também... Não curti tanto, não. Sendo bem sincero pra vocês. Aí, ó. O Kung Lao já ficou mais da hora. As mudanças aqui na paleta de cor. Engraçado, porque alguns ali tá com uma coloração de verde e vermelho. Alguns aqui tá amarelo e verde, sabe? Aqui já tá com um tom de vermelho um pouco mais escuro. Com um amarelo e alguns tons de verde também. Aí, ó. Temos aqui essa modificação do Kung Lao. Ficou legal nele também. Até porque ele tá com o chapéuzinho dele, né? Que eu não tenho como tirar. Mas a... Essas duas paradas verdes aqui nos dois olhos dele, assim, eu já achei um pouquinho esquisito. Mas a cicatriz eu curti. Como eu tô dizendo aqui nas skins que a gente tá vendo. Kenchi também, alteração na paleta de cores aqui, como vocês podem ver. Nada de mais. Baraquinha. Mano, se tiver uma skin do Baraka com o Moicano, nossa senhora, Jesus Cristo. Porque o Baraka não tem como, né, mano? Ele não tem cabelo. Ele ficaria muito esquisito. De verdade. Ó, nosso querido Geras aqui também. Somente mudanças na paleta de cores de skins já conhecidas novamente. Omni-Man não tem nada. Aqui também não tem nada. Quan-Chi também não tem nada. E... Nossa querida Ashra. Tô olhadinha aqui. Nice. Também mudança de paleta de cores apenas. Nitara também apenas mudança na paleta de cores dela aqui da personagem. E por fim, o nosso querido Havik que também teve só mudança aqui na sua paleta de cores. Então assim, galera, vocês repararam que tivemos muitas skins aqui, muitos personagens na verdade, né? Com mudanças apenas na paleta de cores. Quer dizer que eles não fizeram essas skins diferenciadas aqui como eles fizeram pro Liu Kang ou alguns outros, por exemplo? Não. Eu imagino, isso a gente vai descobrir como eu disse lá no início do vídeo, né? Jogando. Que eles devem ter colocado muitas dessas aqui pra esses personagens que não tem uma skin diferenciada, tematizada essa temporada. Lá no Invasões pra gente poder conferir. Seja enfrentando um sub-boss ou então até mesmo jogando a torre de temporada. Então a gente vai vendo isso daí com o passar do tempo, à medida que eu for jogando a invasão aqui. E eu vou trazendo essas informações todas pra vocês. Por enquanto é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aqui trazendo essas atualizações da temporada 4 do Mortal Kombat 1 aí. Com as skins de temporada. As skins exclusivas lá da loja Premium, do Sub-Zero, da MK3. Essa mudança, né? Essa alteração no custo dos Dragon Crystals ali, dessas skins exclusivas. E também o nosso pacificador. Esperem porque teremos muitos vídeos aqui no canal relacionados a essa temporada. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu vou dar a ver a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.